Estamos aqui na Praça Santos Dumont, Batuba, aqui o esqueleto da baleia jubarte. Vamos chegar um pouco mais de perto. Salvo engano, esse esqueleto é uma baleia que calhou no ano de 2000 aqui em Batuba, mas eu vou confirmar daqui a pouco. Muito grande. Vamos ver a noção de escala ali com aquelas pessoas do lado. Aqui alguns detalhes dela. Como sabe, é o último professor Wander, em Ubatuba. Aqui está o aquário de Ubatuba, né? Uma visão geral aqui da localidade. Valeu 2012!